O Gordinho voltou, estava com saudade, hein? Voltando para falar sobre vocês o que eu perguntei antes do intervalo. Sabe o que é o wrestling? É a luta olímpica. Aquela luta que se faz na disputa entre duas pessoas, eles usam uma roupa bem apertada e, além de tudo isso, lá em Esperantina tem um grupo que desenvolve essa atividade e ainda forma talentos para a vida e para o esporte. É bem complicado isso, é bem complicado, o ponto que a diferença é enorme. A luta olímpica, ela meio que pôde me ajudar no controle, pôde me abrir leques de oportunidades. Eu não sei de me falar mais ou menos muito isso. O desabafo é do primeiro piauiense medalhista nacional interclubes na modalidade do wrestling, Marcos Felipe, na categoria cadete. A luta olímpica, ou wrestling, o salvou de problemas nas ruas e em casa, como revela o treinador Rodrigo Damasceno. Então ele acabou sendo muitas vezes, cada vez mais, sendo muito mais estimulado a buscar um caminho, ou de ficar na rua ou até de buscar droga, para tentar minimizar aquele estresse que vivia dentro de casa. Mas com a graça de Deus, com muita força, de vontade, a gente conseguiu canalizar essa energia dele, para que ele não ficasse no mundo das ruas, ou entrasse nas drogas, e ele direcionasse isso para o esporte. Então ele vem de uma família que tem problemas conjugais muito complicados, o pai acaba tendo um problema com o uso de álcool, então isso impacta bastante nele, mas sempre pude estar aqui, há muito tempo a gente já está nessa caminhada, de estar ao lado dele, e tentando dar todos os suportes necessários. Nós batemos um papo bem franco, e ambos sabem como o esporte pode salvar vidas. Está orgulhoso com essa medalha aí no peito, mostrando, comemorando, mas antes do wrestling, que modalidades você praticava ou ainda pratica? O jiu-jitsu me abriu portas e uns leques de opções que eu tive, me tirou do mundo das ruas também, praticamente me salvou, só tenho a agradecer e hoje eu estou aqui treinando firme e forte. Sempre vivia nas ruas, enquanto eu chegava em casa e não me sentia bem. Hoje eu tenho uma relação melhor em casa, melhor com meus pais, sou um bom aluno, sou um bom atleta. O jiu-jitsu, o projeto me ajudou, me botou na linha, me fez ser quem eu sou hoje. O que você fazia antes que você não faz mais, por conta do wrestling? O wrestling, eu era um menino muito violento, o que o pessoal me provocava, saia batendo. Como é que foi convencer os familiares desses garotos a praticarem um tipo de luta que não é tão conhecida aqui no Piauí, no Nordeste? É, então, aqui a gente tem um projeto social, que trabalha com crianças que estão em vulnerabilidade social, o Felipe é uma delas, ele citou aí um pouco, eu já o acompanho já há mais de cinco anos, então, realmente, no início teve muita dificuldade, uma vez que ele não tinha um bom relacionamento com os pais, tem problemas familiares, e ele gostava mais de ficar na rua do que dentro de casa. Ele passou quase um ano fora do projeto, e aí ele retornou, e aí a gente conseguiu dar continuidade. E tentar sensibilizar os pais, embora também, às vezes, há um desconhecimento muito grande, é aquele velho trabalho, né, a gente vai na casa dos pais, conversa com o pai, explica o que é o nosso projeto, porque às vezes é até um pouco dificultoso, no caso do Felipe também aconteceu isso, os pais virem até o projeto, era um pouco mais dificultoso, mas eu acabei indo lá, junto com a equipe dos meus professores também, que tem os outros instrutores, e falar que a gente faz um trabalho sério, que o garoto está no caminho do bem, e que o esporte pode proporcionar coisas muito maiores para a vida dele. E hoje ele está tendo a sua oportunidade de, primeiro, participar de uma competição onde estão os melhores do Brasil, atletas que estão ranqueados, e que fazem parte da seleção brasileira de base, então o Felipe está entre os melhores. Inclusive isso, Elson, vai poder proporcionar para ele no próximo ano o Bolsa Atleta, e quem sabe a gente pode até, eu vou afirmar aqui, um dia a gente vai voltar a essa matéria, falar que ele será o nosso primeiro atleta profissional de Presley do Piauí, que até então ainda nós não temos. Marcos, quando você chegou em casa com essa medalha, o que mudou? Bom, Elson, eu cheguei em casa, minha mãe foi de felicidade, meu pai também, acho que no decorrer da viagem sempre ele estava ali mandando áudio, me apoiando, falando que estava feliz por eu estar ali, por conta que, para mim, uma pessoa do interior do Piauí chega lá e viver tudo aquilo é uma felicidade enorme, é uma coisa bem gigante, então eu estou muito feliz, e eles também estão muito felizes pela minha pequena vitória, e, se Deus quiser, vai me levar para muita coisa ainda. E, Rodrigo, para a gente finalizar, o que um projeto desse hoje, em Esperantina, no interior do Piauí, está precisando para continuar, para ficar maior e para chegar nesse resultado, porque depois todo mundo vai querer comemorar um atleta profissional de luta de qualquer modalidade, ou quem sabe um atleta olímpico. A nossa meta, e a gente está tentando correr atrás, já são oito anos, já vamos completar oito anos de projeto, então, dentro desse tempo, a gente já conseguiu concretizar muitas coisas positivas, e essa é mais uma para que a gente possa fechar o ano, e ter um centro de treinamento, esse é o nosso sonho. E o Marcos mostra a medalha, morde a medalha, comemora a garota, como é que é a comemoração do wrestling, como é que você faz a comemoração no final da luta? Agradeço a Deus, depois aponto para o meu professor, e é isso, valeu, muito obrigado Rodrigo, obrigado o grande Marcos Filipe, medalhista. Valeu, um abraço, Cidade Verde Esporte vai seguir. Está aí a história do Marcos Filipe, lá em Esperantina, um abraço para você, que nos assiste aí em Esperantina, esse projeto social, e se você não é de Esperantina, é de outra cidade, busque sempre a alternativa no esporte, as alternativas são as melhores possíveis, os melhores resultados. Múltima informação hoje para você, aí que nos assiste também no interior do Estado, o Coriçabá busca novo treinador, não deu certo com o Dijair Ferreira, que teve na campanha no River, para não cair, durante a temporada passada, passou pelo Timon, teve o rebaixamento, e também foi vice-campeão maranhense, pela equipe do Motoclube. Uma outra informação, é sobre a equipe do Parnaíba, que deve começar suas atividades ainda, essa semana, jogadores devem chegar, o Coriçabá promete começar as atividades, lá em Floriano, nesta terça-feira, ou seja, mais famoso, amanhã, terça-feira, amanhã, você escolhe. E mais, Copa do Brasil, Fluminense, e altos são representantes do Piauí, eles vão disputar, a partir do dia 23 de fevereiro, essa competição, que é milionária, foi ela que fez caixa para o 4 de julho, na temporada passada, quase 3 milhões de reais, só na Copa do Brasil.